Eu passei pelo que passei Tudo isso pra ser Dos piratas eu sei Pelo meu sonho te vencerei Por contar comigo Vou recuperar seu paz E agora todos unidos Piratas, minhas, samurais Enfim chegamos No Rijuano Quanto a dor posso sentir Aonde estão? Sua barriga roncando E mesmo assim deu comida pra mim Então me diga por quê Vamos me diga por quê Por que cê fez isso? Que tipo de rei quero ser? Hey, dragão tão cruel Por que atacou meus amigos? Ei, olhe para o céu O seu problema é comigo Que tipo, cê vai cair? Que for, tanque mesmo Reli tá fora de si Com só o corpo de novo que eu tirei Esse é o chapéu de palha que tanto ouvi dizer Eu não fingirei Eu não fingirei Serria, serrei por quê Amazionado em Ura Preciso do meu bar Hora super nova Devolvo meu hack pra digitar de dentro pra fora Hora, hora, hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Em Onigashima vai acontecer Finalmente de beta vou esperando por você Vejo os meus amigos Por que você me ignora? Tine-mão, te prometo Vou trazer o ano de volta Tá contando que o meu sou por causa Você quer que eu repita a Kaido? Tô bom, Kikinuf O chapo de palha Que o futuro é inspirado Esse eu sou O dragão se impressiona Com o turno descou E percebe Que eu estou muito mais forte De frente a Kaido e me rimou Ei, eu te avisei Essa é a pior geração Quem vencer vai ser rei Todos sabem bom, Kikinuf Luz e mais dor Não é Não posso me prender A mim Estou tão livre E eu sei Tanta liberdade Não vou me ligar de pé Livre de verdade Não faça o que eu quiser Imperado vai cair Agora eu tô puxado pra espalhar E credo um pouco eu estou conseguindo Ria, ria, ria Nossa cara Só teremos chance Se nos separarmos Cuidem da Big Mom Deixem comigo cair Meus amigos no chão entendem Me levanto Pois caio e rame Você emburra aqui do bem E por isso é tão poderoso Eu posso fazer isso também Rei doeu esse sonho Locoteado Caído no mar Não se preocupe eu irei voltar Momonosuke Pelo seu povo Pela sua nação você precisa voar Rei caído Eu voltei Disse que ia te derrotar Vamos ver quem vai ser rei O céu se aprenda a batalhar Veja que a luta se equilibra Não é Não vou parar Enquanto eu tiver de pé Mas não importa O ponto eu tente Não consigo Algo me prende Me levanto Pois estou lutando por todos eles Não é propriedade de borrachar os seus poderes Daí É o tanto por traduz eles Snake Man Não vou ter aumento Vai cair caído Mas porque caio de novo Não posso morrer Não posso ser morrer Tudo que eu passei Tenho que devolver o chapéu Sei que vou ser rei Não aceito esse fim cruel Também sei quem eu sou, futuro rei dos piratas Se eu sente liberdade, me salta dessas amarras Seu coração parou, ora se não, Joy Boy voltou Parou meu coração, mas ainda não Eu não posso morrer, não ainda Essa é minha quinta marcha Contra a minha carada, que coisa engraçada Já acabou o que é que você vai fazer? Manipulo todos os passos, pulo o cara com você Traga o jogo, só levando, é um anjo que vai cair Eu tenho raio na sua cabeça, não consigo parar de vir Não consigo, mas vai tá acabado, que coisa engraçada Você tá passando mal, porque eu passo é quem tá mais Não faz de um ano, se encerra a batalha Sentindo a vitória, o novo Yonkong Chapéu de palha Todos sabem, não, quem ir? Luz e mais dor, não é Não posso me prender, a mim Estou tão livre e eu, José Tanta liberdade Não vou ficar de pé, livre de verdade Afaça o que eu quiser, emprego vai cair Garoto, vou puxar pra espalhar Pegando porque só consigo rir Nossa cara Não, ninguém vai cair Não vai cair Atual que você quiser Não vai cair Não vai cair